Nós estamos aqui com o desembargador Peri, que é coordenador do Supervisor do GMF, que é Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Parcelário. Então, nós estamos aqui com o nosso presidente alemão, com o nosso engenheiro florestal Davi, o nosso presidente de carta. A Empaer, como muito bem colocou o nosso presidente, ela tem uma estrutura que pode muito bem aproveitar uma mão de obra que está aí para ser atualizada, que são os reeducandos. Com essa integração da Empaer, com o Tribunal de Justiça e com outras entidades, nós podemos resolver vários problemas. Aproveitamento dos reeducandos, contribuir com o meio ambiente, que nós sabemos que o passivo ambiental é muito grande, então nós estamos aqui pedindo o seu apoio e queremos saber a sua avaliação e qual a possibilidade de estarmos ampliando este projeto. Exatamente. Nós também temos bastante interesse em firmar uma parceria com a Empaer para propiciar aos nossos reeducandos o trabalho, porque é pelo trabalho que nós vamos devolver a eles a dignidade. E a cada três dias trabalhados, eles, pela lei, eles rimem um dia de pena. Então, interessa também aos reeducandos, à nossa sociedade, porque nós vamos estar reinserindo os reeducandos na nossa sociedade. Então, para nós também é muito importante nós firmarmos uma parceria com a empresa do Porto e da Empaer. Muito obrigado. Estamos com as ordens. Vocês têm aqui um presidente que, eu digo assim, que é pé no chão, né? É acostumado de... não pega mais no cabo da enxada, porque hoje a tecnologia mudou muito na Alemanha. Mas é companheiro de primeira ordem. Com certeza, essa articulação vai render frutos para Mato Grosso. Doutor Perri, muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar com o senhor e é uma oportunidade de nós podermos, futuramente, ter um projeto juntos. Com certeza. Nós agradecemos e queremos aproveitar a oportunidade de dizer que o governador justamente nos pediu e nessa vinda aqui aproveitamos para reintegrar isso, né? E, de fato, é um trabalho que a Empaer tem as especialidades, as pessoas com as especialidades para fazer a produção de mudos, reflorestamento, reposição florestal, recuperação de áreas degradadas. E, assim como vocês têm, o Tribunal de Justiça tem as condições de fazer o reeducando, assim, reintegrar na sociedade. Então, é muito importante isso, é um trabalho que são de mão dupla, né? E que vem só a beneficiar e melhorar as condições do Estado de Mato Grosso. Com certeza. E o senhor pode contar com o corpo técnico da Empaer, que o governo de Mato Grosso investiu na sua qualificação, treinamento, e estamos à disposição para colaborar para o sucesso, se Deus quiser, dessa operação, desse projeto. Se Deus quiser. Obrigado. 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 Tudo é bom. Obrigado. Eu bem-vindo.